Música Nefos, o melhor celular custo-benefício do mercado, mais informações na descrição Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bey, com o Zé que você entra em mais um vídeo de arco no canal pra vocês Galera, diretamente aqui da nossa série Arco Xinchon Core, galera, é o seguinte Temos a arma para talvez derbar o Arven, galera, o Dragon, o Dragon, o Dragon, o Arven, né, o Arven, né, o Dragon Galera, eu preciso fazer a cela do Dragon primeiro antes da gente tentar pensar em derrubar ele Eu vou ver tudo que a gente vai precisar pra gente levar pra lá Não é verdade, acho que tem bastante Prime Ride aí, cara Prime... não Aqui deve ter Prime Ride Pegar esses mil aqui já é o suficiente Bora pra lá Base Ok Vamos olhar aqui o que a gente precisa fazer a cela, galera Se vocês não viram qual é o nosso segredo, a cartada final pra gente conseguir domar o dragão Veja no vídeo passado, galera Eu vou dar 80% de certeza... 80 não, 70 Acho que vai dar certo Não é garantido Ahn... Saddle Dragon Preciso de Sangue de Gigano E coisa de... E o Tiranas Ahn... vamos pegar o resto Preciso de 2 mil Prime Ride, galera Preciso de 2 mil Prime Ride, galera Prime Ride tem, de monte Isso eu tenho certeza que vai ter 862 Ahn... Preciso de Prime Blood Prime Blood Prime Blood Prime Blood talvez a gente não tenha Toda essa quantidade que necessita Ok Pegar Fiber aqui, preciso de 4 mil Fiber Pegar as Fibers Vamos pro parte A gente tem que fazer a cela primeiro Querendo ou não Essa é uma das etapas para ter o dragão 2.500, tem que pegar mais 1.500 agora Ok Ok Pronto Tá bom No Macaco talvez tenha as Raids, galera 5.000 Fibers Cê é louco Sério? Meu Deus, eu tenho que pegar todas Ahn... Nova Base Diz De menos de 200, cara Deixa eu ver um bicho Você Pronto, tá completo A Primal Ride Eu vou ir ver tudo que a gente precisa fazer uma lista aqui A Matrix a gente vai puxar Porque é com artefato Ahn... Beleza Ahn... Beleza Dragão Fiber já tem Prime Blood Sulfur 2.000 Sulfur Sulfur é easy Sabe um bicho que vai ter Sulfur? Muito Sulfur Ele está ali em cima Na nova base Na nova base Vídeos adiantados Ele está aqui em cima Esse bicho aqui Você mesmo, fera Galera Era para ser você Mas você não tem não 200 e pouquinho Sulfur não é problema, galera Prime Blood Seguinte, eu vou usar você Para a gente ir atrás dos remanescentes Dos recursos que está faltando, galera Porque você é o bicho O melhor bicho que a gente tem em Voador Atualmente Sulfur, Primal Blood Faltam 400 Primal Blood Acho que a gente tem Ahn... E o Sulfur Vou ver se eu consigo esse Primal Blood E esse Sulfur Primal Blood é nos bichinhos vermelhos, galera Meio ter que ir olhando daqui até lá Porque tem bastante Posso manter bastante por aqui Deixa eu ver um negócio aqui A gente nunca matou um desses tech aqui 306k de vida Preciso tomar uma porrada dele Para eu saber se eu consigo matar ele com o Macaco Seu Sky 300 consigo matar com o Macaco, galera Eu acho, na verdade, né? Só que é o seguinte É uma coisa que a gente não consegue fugir depois Mas depois a gente mexe com isso Não é o foco do momento A gente tem que focar em outra coisa Tem que focar na... Na Primal Blood Nem vou entrar ali porque ali eu tenho certeza que não tem Sulfur Sulfur é só matar o Ivern Eu tô mais pro... Na verdade, faz o seguinte Nova base Qual que é o seu problema? Ahn... Não, 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 não Ok Deixa eu fazer um teste aqui Vou pegar aqui Vou ver se nenhum bicho aqui tem Sulfur Deve ter Sulfur Sulfur Nossa Senhora Ok Nossa, viu o Tirano tinha Sulfur Por algum motivo eu digitei e não apareceu Ah, tá aqui, ó Sulfur foi completo Ahn... Agora é o tal do Blood Tal do Blood Primal Blood Zerou, galera O Blood da base Mais 50 aqui É, a gente vai ter que caçar algum bicho E vai dropar Mais 110 176 Deixa eu conferir Você não tem nada, você tá zerado Ahn... você, bicho Você deve ter, né? Tem 250 Eu vou trazer parte do que sobrar desse Primal Blood pra cá Senão o deck você vai ficar sem nenhum Mas ele não vai usar tão cedo Até ele chegar ao ponto de usar Nova base, base Bora pra lá Bora pra lá Ok, Prime O bagulho do Blood deu Vai sobrar mixaria Cedo Agora falta E o Tiranus Lungs E o Giganos Tossauro Hearth Isso aqui é coisa que a gente não vai conseguir fácil, galera A gente vai ter que andar o mapa inteiro atrás de separado E o Tiranus é fácil O problema vai ser os demais Eu tenho um Coração de Gigano, só não sei em qual bicho tá É, realmente a gente não tem Ok Eu terei que ir atrás disso, galera Pera aí, deixa eu pensar Quer saber, a gente vai ter que escanear todos esses bichos Olha onde tá o Hulk, que é o Hulk antigo Nova base Eu preciso que tenha no mínimo 5 Giganos no mapa e 5 Giganos Gigantossauro Vamos ver a G... Gigantossauro Tem um Gigantossauro no mapa É, então Aí complica a nossa task, né galera Eu acho que eu vou puxar esses itens então Ele tirou um Sandimonte Mas Gigano não tem? Aí não resolve É porque esse mapa não foi feito pra muitos Gigano, galera Por isso que dá isso Então é o seguinte Basicamente a gente já tem a cela Nova base A gente já tem a cela, galera Porque agora falta só o Matrix Core, se eu não me engano O resto a gente já completou tudo Vamos ver Vamos ver Ou vai dar certo ou vai dar errado, galera Só faz... É, 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 é certeza Ó Gigantossauro Hearth E o Tyrannos Lang E a Dragon Matrix A Dragon Matrix A Dragon Matrix Precisa de artefato E a gente não pega artefato nesses servidores Até porque vocês nem gostam de ver caverna, galera Isso já faz muito tempo que a gente nem mostra mais O negócio de artefato em todas as nossas séries Então eu vou puxar esses itens restantes E já volto Ok Tá tudo certo Ah A... Dragon Matrix Tá na mão Rapaz, a nossa cela tá na mão A nossa cela tá na mão Joguei até um... Sedativo dentro da parada Wtf Sobrou... 148 Prime Blood Depois a gente leva pra outra base, galera Bom Vamo embora Vamo embora É, eu preciso só escanear Onde que tá o nosso dragãozinho Levo 150 Perdido pelo mundo aí Deixa ele levar você pra lá Não vou mais lhe usar Parabéns, bicho Pousou rapidamente rápido E aí? Como é que sobe aqui que eu não me recordo? Aí, subiu Vamo pra cá Nova base Na verdade, na verdade A gente não vai levar você agora Você vai depois de teleporte Primeiramente eu preciso achar o dragão Dragão Que não está mais no mapa, galera Alguém matou o dragão Agora eu fiquei triste A gente tem a célula e não tem o dragão Caraca, meu irmão Agora eu fiquei triste, cara Seguinte, já que ele não tá no mapa Eu vou matar todos os dinos selvagens E esperar ver se o spawn algum leva mais alto Galera, já volto A gente tá com 135 aqui, galera Agora É o que spawnou depois A gente não achou o level 150 de novo A gente vai tentar aquela antiga estratégia só aqui É só pra eu ganhar tempo Base Vai pra nova base, vai Ué Ué, por que eu não consigo montar em você? Cadê o dragão? Tá lá, ó, caraca O dragão saiu correndo pra cá, galera Eu já tinha deixado tudo pronto Miserável Devia ter deixado as rentáveis ali Então se eu soubesse Eu tinha deixado tudo nos esquemas Era só Executar o plano Ele ainda tava dando dentada na estrutura Sem dar dano nela, vocês viram? Drag 2 Vamos voltar pra lá, cara Não tenho nenhum outro plano em mente Vem pra cá, bicho Mais que você Tenha um pouquinho de vida Você não aguenta muita porrada desse bichão, não Sem contar que você tá sem um capacete Agora que eu lembrei disso Deixa eu ver se o dragão tá por aqui, galera Tá Eu vou lá reparar o capacete do bichão ali Pois acho que eu tenho certeza que ele não vai dourar nada Cadê? Fleck Nova base Rapidão Beleza? Tá reparado ali Vamos lá Vamos lá 位 por Para? Vamos lá Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Ok Tá acertando, galera Tá acertando Ah, só que isso aqui dá muito pouco torpor, galera A gente vai matar o dragão, mas não vai Cara, o plano tá bom Ele não tá batendo Nas estruturas igual ele tava batendo antes Eu não sei porquê Mas dessa vez parece que vai funcionar Galera, mas é o seguinte Vai funcionar com flash, não vai funcionar com isso aqui não Ah, nova base Eu vou ajeitar a nova base, galera Vou ajeitar as flashes aqui Na verdade eu vou tentar não enrolar Eu vou pegar as flashes do Dex mesmo Não, não vou não A gente consegue fazer aqui, não vou ficar pegando flash dele não Só mandar craftar 14 flashes, por que? Carro de biotoxina Já acabou as nossas biotoxinas, galera Ok, ele tá ali ainda Galera Galera Não sei porquê Mas deu boa Deu boa, galera Caraca, quantas flechas Caiu Caiu Deu boa, deu boa Dragon Force Ah, moleque Tá tomando o dragão E respeita a história, rapaz Na estratégia Que culpade Dessa vez funcionou Do jeito inverso Mas funcionou Cara Mano, a gente Mano Eu vou falar pra vocês Não tem explicação Ter funcionado isso daqui, cara Porque Aquilo ali É um exemplo disso Aquilo ali em cima, mano É um exemplo Do que ele faz contra metal Mas funcionou, galera É o que importa Tomado, galera Nosso dragão aí E é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreve, galerinha Valeu, falou E é nóis E é nóis